O que aconteceu mais ou menos assim? A cruz do chão Ao seu lado um carro e um martelo Olhando os tempos e a multidão Sente o grande vazio No seu coração Pegaram o mestre Deitaram sobre a cruz Abriram seus braços Não vi isso mais Soltaram seus pés Chamaram o carrasco E ele chegou Não vi isso mais Que o barco de um mestre Sacaram o amor E o aberto Eu quero subir, eu quero subir Eu sinto a graça de justiça que nós falamos lá Sobre os pés descer Descer, descer Que bateu, bateu, bateu Um amém, um amém Aleluia! Olha pra cá Ele derou a cruz Lá estava o pecado Ponto a luz Nem um cheiro Se é fogo Só tem porquê Todos se não errem Seu poder Seu poder Amar por você Espalar Acabou Seu esperando Se o mar Descalante Adentro meu Viu em todos os homens A gente entra em grato ali A gente entra em grato ali Mas mesmo machucado na tua cama não Mas eu sigo E de roupa encheu De um lugar de preto A gente entra em grato ali E de um lugar de preto A gente entra em grato ali E de um lugar de preto E de uma pessoa que é pra você A gente entra em grato ali Sobre o reino caiu, caiu E morreu, 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 morreu Repita comigo, sexta, feira, sábado, domingo Só tem que ter gostado, vai pegar isso aqui Toda a sessão Nem as aves cantavam, nem a sessoria Maria Gabriel, os dois que levantam a destra Maria, olhou Peraí, eu tô sentando uma coisa errada A culpa sacia E eu não sei, não sei, não sei Deixar eu não sei, não sei Não sei, não sei, não sei, não sei Posso dizer que aconteceu? Não sei, não sei, não sei, não sei A dor dos outros, esta farinha Eu despedi a tira, 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 tira Tira, 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 tira Onde está o pereche? Que tava a guia? Nem o escoveceu A dor dos outros, esta farinha Não sei, não sei, não sei, não sei Ressese Eu tô pronta, tira E aí Amém. 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 Amém.